Vamos iniciar nossas buscas aqui né Vamos dar uma volta aqui no lago Vamos ver se a gente encontra Alguma menina pra gente chegar E tentar Sair com ela né mano De fanzeira, não sei mano Como que vai ser Não sei se a gente encontra Mas vamos tentar né Vamos tentar Tentando, ó, tô vendo duas Duas meninas lá na frente Duas meninas lá na frente Será que eu chego nas duas Se não tivesse de R8 né Não sei mano Não sei Mas é pronta hein Será que chega nas duas ali Vamos fazer o teste Vamos ver Ou não Nossa Se tivesse de R8 acho que eu ia passar nas duas Vamos continuar andando aqui Vamos continuar andando Será mano Aqui não dá né Aqui não rola Tô vendo ali um Cabelo moreno ali caminhando Chegar aqui Vamos chegar aqui Vamos ver Vamos fazer o teste Fazer o teste O teste aqui Oi moço Oi Oi Tudo bom Viu Como que você chama Prazer Eu chamo o Mike Eu mudei aqui pra cidade aqui agora E eu tô meio perdido aqui ainda Sabe E eu tô tentando Sei lá Conhecer alguma coisa pra fazer aqui E eu vi você passeando Eu pensei que de repente Sei lá Você poderia me ajudar Sabe Posso sim O que você precisa Então eu tava Eu tava querendo achar um lugar Pra me tomar um sorvete Um sorvete gostoso Assim sabe De chocolate Ou de morango Olha Tem bastante lugar aqui perto É Viu Desculpa a pergunta inconveniente Assim Você é solteira? Eu sou Você é solteira? Sou Ah que bacana Porque eu também sou solteira Sabe E eu pensei assim Que de repente Como você é solteira Você poderia até Me mostrar né De repente ir comigo Se você quiser Eu tô com capacete sobrando aqui A gente vai junto Ah mas eu acho melhor não Ah mas por que? A gente nem se conhece E andar assim Na moto de estranho Mas por que? Mas por conta da moto? Não Não é nem por causa da moto Não Mas é porque a gente não se conhece A gente não se conhece Primeiro Pegar uma confiança É Poxa mas Quer Que eu passar seu número pra mim? Pode ser A gente vai conversando Pode ser? Pode Então tá Coloca aqui o seu número aqui Ahê Obrigado Mas viu Vamos Vamos comigo Sei lá A gente A gente A gente vai conversando A gente vai conversando E eu vejo Tá bom? Sério mesmo? Não rola? Ah não Hoje não Melhor Mas você tem certeza Que não é só por causa da moto? Jamais É porque A gente não se conhece Você é bem simpática Viu? Gostei de você Obrigada E você mora aqui perto? Moro Moro sim Você não quer uma carona? Não Imagina Se não fosse um estranho Eu até iria Mas a gente não se conhece Beleza 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 Então Então tá A gente se fala então Eu vou te mandar uma mensagem Beleza Se cuida Tchau Tchau Rapaziada Que simpaticazinha, né? Mas e aí? O que vocês tem a dizer? Vocês acham que Ela passou o número do telefone certo, mano? Será? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou Eu vou lá buscar a CB1000 E vou tentar chegar a tempo ali pra ver Como ela fala comigo Não sei, mano Vou fazer esse teste Vamos correr lá Vamos correr contra o tempo Buscar a CBzona A lanterna verde E vamos chegar lá Tomara Que dê certo, né, mano? Pelo que eu vi Ela foi bem humilde Mas ela não quis Subir na Na garupa, né, mano? Então Eu não sei Aí, rapaziada Será que vai dar tempo De encontrar com ela? Vamos logo CB1000 Não sei se vai dar tempo, mano Tentar, né? Vamos ver se dá tempo Cadê? Nossa, eu tô vendo ela Tá lá na frente, mano Acho que vai dar tempo, hein? Eu acho que vai dar tempo É ela mesmo, ó Ei Voltei de novo Voltei Não desiste mesmo Ah, eu voltei porque, sei lá Falei, meu, ela vai andando Embora Eu quero te dar uma carona Eu moro aqui perto Não tem importância Você curte moto? Meu, eu gosto Então vamos comigo, né? Você dá uma volta A questão não é nem sua moto Ela é linda Adoraria dar uma volta Mas a gente não se conhece Porque eu pegaria muito mal É esse número que você me passou É seu mesmo? Sim, é mesmo Certeza? Depois eu posso conferir Pode, pode chamar A gente vai conversar Mas você não vai mesmo? Melhor não Tem certeza? Tenho Poxa Eu pegaria muito mal Não é nem pela sua moto É? É, mas é porque pegaria mal mesmo Não, mas ninguém se importa, sabe? Tipo, se você vai ou não Sabe? Você é uma pessoa legal Tipo Não, mas é comigo mesmo É? Poxa, louco Aí eu fico chateado Gostei tanto de conhecer Imagina Também gostei de você Mas é porque ficaria estranho mesmo Sério? Pai, então beleza, né? Você tem meu ato Me chama Eu vou te mandar uma mensagem, então Pode ser Mas você não quer uma carona mesmo? Nem que for até na sua casa? Imagina Aqui perto Tá bom Só até na sua casa? Não, imagina Ah, é? Bom, beleza, então Tá bom? Beleza Me chama que a gente vai conversar Eu te chamo, então A gente marca alguma coisa que é melhor, tá bom? Beleza Tchau Tchau Poxa, gente Nem de CB1000 rolou, hein, mano? Ô, louco Fiquei só com o WhatsApp dela mesmo Caramba, nem de CB1000 rolou o esquema, hein, mano? A mina A mina é Sei lá, mano Se dá pra chamar de humilde, de cabreira, né? Que tá meio com medo Sei que Depois eu vou tentar mandar um WhatsApp pra ela Vamos ver se ela Se esse WhatsApp é dela mesmo Se vai dar pra falar com ela, né? Agora eu vou fazer o seguinte, mano Vou buscar a fanzeira de novo E vou dar mais uma volta, né? Enquanto isso, vocês já vão deixando um like nesse vídeo aí Se inscrevendo aqui no canal Que ajuda a gente demais, tá ligado? E fortalece muito Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos E eu conto com a ajuda de vocês Então, bora lá buscar a fanzeira Pra gente pegar e dar outra volta no lago Pra nós ver Se nós encontra alguma mulher que é interesseira Ou não Bora lá Vamos pra segunda tentativa, rapaziada Ó Fanzeira tá online de novo É, mano Fanzeira braba Braba E... Nossa, mano Se eu encontrasse aquelas duas que eu encontrei naquela hora Eu parava só pra não ver Do que que... Como que é assim, tá ligado? Te juro, velho Juro pra vocês, mano Mas... Vamos rodando aqui, né, mano Rodando aqui Vai ver o que que não encontra, tá ligado? Aqui tem um açaizinho aqui Que sempre tem gente Vocês gostam aí, gente Desses testes que eu faço? Deixa aí nos comentários aí Vou tá lendo o comentário de vocês aí, mano Vocês gostam desses testes das interesseiras, tá ligado? Eu sei que... Mano, tem uma menina passando ali Ela tá passando do outro lado da rua, velho Tá passando do outro lado da rua Ali na ciclovia Será que eu posso passar ali? Pra tentar falar com ela Pera aí Vou passar aqui mesmo Oi, moça Oi Tudo bom? Viu? Eu chamo o Mike Eu acabei de mudar pra cá E eu tô meio perdido aqui ainda É... Você mora aqui por perto? Moro Você mora onde? Eu moro ali no centro, na Pará Ali no centro? Ah, entendi E viu Eu tô procurando alguma coisa pra fazer aqui De repente Não sei se Se você aceitaria a minha companhia, sabe? De repente a gente podia ir junto Tomar um sorvete Comer um lanche Tô de boa Você acha? Não, então Se você, tipo, sei lá Tiver de bobeira agora Eu te levo junto comigo Eu tô com outro capacete aqui Obrigada, moça Você acha? Que eu vou sair com você Mas por quê? Ah, eu li sua moto Mas o louco Mas essa moto aqui Ela é nova Essa aqui Eu vou falar pro seu Nossa Sério que não rola? Não vai rolar Poxa, você podia passar seu telefone pra mim? De repente? Jamais Sério mesmo? Sério Poxa É só isso mesmo, moça É, eu queria te conhecer, né? Não, tô tranquila Bem tranquila Ah, sério? Tá bom Pô, mas pode passar nem seu WhatsApp Bom, beleza então, né? Falou Tchau, tchau Poxa Que isso, hein, mano? Ela é bonita, velho Tinha que entrar no meio do Do que saça aqui pra Tentar falar com ela E mais uma vez Humilhados de fã Não foi nem de toda aí Dessa vez, hein? Será que dá tempo, né? Pegar a CB1000 Pra fazer um teste? Bom Acelerar lá Tentar pegar a CB1000 E Encontrar ela a tempo, né? Pegar a CB1000 Nós pegamos Agora, só sei se A gente vai conseguir a tempo Tá ligado? Aqui vamos Deixa o like aí, gente Deixa o like aí pra ajudar nós O negócio tá louco Você tá maluco, fi Bora lá Grau Opa Galera Dei a volta aqui por trás Aqui no lago, mano Porque Ela tava vindo sentido pra cá E se eu fazer Esse trajeto de moto É contramão, sabe? Então Vamos torcer pra gente Encontrar ela E Vamos ver, né, mano? Como será que ela vai Reagir aí Conversando comigo aí Com essa moto aqui Se nós encontrar ela A gente vai descobrir Né? CB1000 Zona CB1000 Zona é presença Então Quero muito descobrir Como que vai O que vai ser, sabe? A gente vai encontrar ela ou não Caramba, mano Tô tentando encontrar aqui Mas tá difícil, hein, galera? Será que ela Subiu alguma dessas ruas, mano? Será que ela subiu alguma dessas ruas? Não sei Ai, ai, ai Ah, não acredito, mano Perdi de vista, velho Perdi a menina, mano Perdi a menina, velho Como assim eu perdi a menina? Opa, acho que não Acho que não Acho que não Acho que é essa aqui, hein Oi E aí, lembra de mim? Ué, trocou de moto? Troquei? Aquela lá não era minha Legal, eu resolvi passar aqui de novo Pra ver, sei lá Se eu te encontrava aqui, sabe? Pensei, sei lá Se eu ia passar o seu ato pra mim De repente A gente, sei lá, também Fazer alguma coisa Se conhecer Ah, agora dá, né? Agora tá outra Você curte moto? Eu gosto, hein Moto de moto grande, assim? Gosto, aham Moto pequena você não gosta? Ah, não, né, meu Moto de entregador Mas por quê? Mas essa aqui também entrega uns lanches? Entrega? Entrega, ué É, deu pra entregar junto, então É, só se você querer, ué Se quiser vir Mas você podia passar o seu número, sei lá Então Pode ser Ou então você passa depois, né? Ah, pode ser Quer dar uma volta? Vamos, vamos dar uma volta Depois eu te deixo na sua casa? Você mora longe daqui? Não, eu moro no centro Ah, é? Uhum Só passeando? Só passeando Da hora Ah, eu tava Na hora de encontrar uma amiga minha Só que ela nem me responde Ah É, eu não volto, né? Vê se eu acho uma boa Sei lá, vamos Hoje de noite Vamos Dá uma volta agora Depois que pode ser que a gente saia Vamos, vamos, é Você quer o quê? Tomar uma cerveja? Ah, pode ser Tô com você Cervejinha? Hã? Gosta? Prefere cerveja ou destilado? Cerveja É? Legal Ó, vamos então, é Vamos Sobe aí Tô lindo Mas Qual que é o problema naquela moto lá? Não Não é Nada contra, né? É que tipo É pequena Tipo Motor fraco, né? Fica Corre Demora muito pra chegar em casa Mas corre também Ô, louco Essa aqui corre um pouquinho mais só Mas também Chega igual, viu? Chega tudo igual no destino Aqui você tem que segurar forte, hein? Já andou numa dessa antes ou não? Nunca? É, rapaziada Aí, ó Pra você ver O jeito que é, mano O jeito que é, mano Como que Como que as coisas mudam Com a moto, né, mano? Quer dizer Como que as coisas mudam aí Com a moto Eu moro aqui perto Eu, então Mudei pra cá É, eu mudei pra cá agora Ela era lá do Acre, sabe? Aham E, nossa Tô conhecendo tudo aqui ainda Sério? Né? E... E como que é seu nome? Mike? Mike? Mike Já ouviu esse nome antes ou não? Ah, eu acho que não Não? É, então Esse é meu nome Eu vou fazer o seguinte Vamos Vou arrumar um negócio legal aqui, ó Pra você fazer Sabe? Que, tipo assim É Eu vi que você é bem interesseira, né? Interesseira por quê? Por causa da moto Não, jamais Você é muito interesseira, velho Desce um pouquinho, hein Fazendo um favor Ó É Tira o capacete Pra me olhar bem no seu rosto assim, sabe? Olha Pra me olhar bem no seu rosto Como que você é interesseira Eu vou te deixar aqui Aqui Tem um lago aqui Aproveita que você deve ser piranha também E vai nadar, entendeu? Porque Não precisa falar daquele jeito Só por causa da moto Então Foi até bom, né? Você recebeu uma amostra grátis aqui De como andar nessa moto Então fica assim, tá? Fica assim, tá? Vai voltar andando até ali, né? Eu não vou Eu não vou levar ela longe Mas acontece alguma coisa, né? Mas aí, rapaziada Olha aí Deixa ela aí, né? Deixa ela aí, né? Não é interesseira? Não é interesseira? Não, não, não Não quer Vou dar só de ser de mil? Aí, ó Deixa o likeão também aí, rapaziada Deixa o likeão Se inscreve Nossa senhora, mano Ficou sem jeito, hein, velho Ficou sem jeito, hein, mano Deixa sua opinião aí nos comentários O que você faria? Como você reagiria? Se acontecesse algo desse tipo com você? Deixa aí nos comentários Vou estar de olho aí nos comentários de todo mundo Beleza? Ai, caramba Agora, mano Eu vou voltar pra casa Vou voltar pra casa Eu acho que o teste de hoje Foi concluído, né? O teste das interesseiras de hoje Foi concluído A primeira Eu não achei tão interesseira Né? Tipo Achei ela humilde, na verdade Não achei nem interesseira Porque Ela não quis nem Ir junto comigo Na CB1000 E nem na Fã Mas passou o número pra mim Então Essa segunda aí Me surpreendeu aí Por causa do jeito que ela falou comigo Na Fãzera Bom Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar pra casa? Bora lá É, galera Seis giros, né, mano? Com a última menina Não teve jeito A gente teve que deixar ela Lá perto do lago Ela que é peranha Que vai nadar E a outra, mano Foi muito boazinha Sabe? Passou o telefone pra mim Mas não quis nem saber Não quis montar na garupa da Fã E nem da CB1000 Então Vamos torcer aí Pra que dê certo Eu conseguir falar com ela E quem sabe A gente marca de sair Ou fazer alguma coisa Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Deixa aí a opinião de vocês É muito importante Vou estar de olho em todas E também Não esquece de se inscrever Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos E eu conto com a ajuda de vocês aí Que o canal tá atingindo essa meta Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Tudo bem é nóis Valeu E fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti